No vídeo de hoje ensinarei a você como reaproveitar essa Invert Você pode ver o acabamento, a tela Não tive que comprar uma Invert para poder aproveitar a tela do notebook É funcional, liga, desliga Vou abaixar o brilho Como vocês estão vendo está funcionando perfeitamente Não liguei a Invert somente para poder testar para mostrar para vocês o que está funcionando E toca a vinheta Hoje da nossa série de vídeos referente a nossa amiga querida controladora universal Eu estarei mostrando para vocês como reaproveitar a Invert notebook Para que caso você use uma tela de Note Você possa estar reaproveitando a Invert e não tendo que comprar Estou com três modelos aqui hoje Esse Retirado do notebook Esse Retirado de um outro notebook mais antigo E temos esse Então Basicamente como essa Invert funciona e como que eles vão ter que fazer Basicamente o que que acontece Na Invert dessas lâmpadas Elas são alimentadas com a tensão de 12V Na qual gera alta tensão e liga a saída de lâmpada por aqui A saída de lâmpada por aqui A alta tensão Essa Invert trabalha normalmente com três ou quatro fios Sendo Sendo Dois alimentação Um positivo e negativo Um que é o liga e desliga E um controle de brilho Normalmente o pessoal não usa o controle de brilho dessa placa A gente também não vai usar Então o que a gente vai fazer Vamos ligar ela sem um controle de brilho Porque não há necessidade Então ligaremos três fios O positivo O negativo E o ON e OFF Que é um sinal de 12V Que é enviado para a plaquinha também Como localizar qual é qual Então vamos começar com essa aqui Essa aqui já foi mexida por mim Vamos começar por essa Primeira coisa é saber qual que é o fio positivo e o negativo Isso é fácil Vocês vão ver meu ultimiter aqui Vou pegar uma conta dele Vocês estão vendo aqui Esse lado aqui Essa carcaça lateral Esse cobre aqui Você pode ver que ele está exposto Está vendo Normalmente quando você vê um circuito eletrônico Que tem um fio Um polo exposto assim Que é ligado em parafuso Ou ligado em carcaça Indica que ele é neutro Então a gente tem um bom caminho Então já sabemos que esse aqui é neutro Então como que a gente faz para poder localizar ele Visualmente A gente pode ir localizando a trilha Para onde que ela passa Ou podemos fazer o seguinte Tirar o nosso mitímetro Se você tiver um mitímetro Vamos tirar Colocamos na escala de continuidade Esse mitímetro aqui é um mitímetro Muito bom Vamos tirar esse aqui Vamos tirar esse aqui Vamos colocar aqui Vamos testar a ponta do mitímetro Então Ponto positivo ou negativo O que acontece quando eu encosto? Beleza Então o que vamos fazer? Vamos pegar o nosso amiguinho Vou dar um zoom para vocês verem Eu não vou mostrar o meu time por enquanto Vou mostrar somente A nossa amiguinho Então Eu vou colocar a ponta negativa aqui E eu vou testar Vou começar com o de cima Não deu nada Vamos começar com esse Não deu nada Esse Também não deu nada E esse aqui Também não deu nada Agora E esse outro aqui Deu Então sabemos Que temos continuidade Aqui Com aqui Beleza Então achamos o nosso negativo E o nosso positivo Uma dica que eu dou para vocês Para a gente localizar o positivo É o seguinte Se focar Estão muito perto Não vai faltar Estão vendo o primeiro pino? Do lado dele tem uma peça Parece que não resistou Esse aí tem um zero Se você medir a resistência nele Você vai ver que ele vai apitar Então vamos lá Deixa eu colocar aqui Esse aqui É um pouco pequeno De se medir Mas acho que dá para vocês verem Aqui Vou mostrar para vocês Ele está aqui Bem pequenininho Aqui Então o que eu vou fazer Eu vou Colocar um milímetro De um lado E do outro Vocês viram que é aberto Quer dizer Ele está aberto Mas ele na verdade É um fuzil Todo inverso tem Então se ele é um fuzil Normalmente o fuzil Está associado a sempre um positivo Então A gente pega Visualmente A gente vai ver Aonde que ele está indo Vocês podem estar vendo aqui Eu vou ver se consigo dar um foco bacana Para vocês verem Porque a câmera tem foco automático E eu estou com muito brilho Aqui agora Deixa eu tirar o zoom Agora para a nossa voce mar Sem que ela perca a qualidade Isso Está vendo aí Esse verdinho Bem pequenininho Aqui perto do branco Você pode ver Que uma das pernas dele Está ligada Debaixo do capacitor cerâmico E tem o primeiro polo Os dois primeiros fios Estão ligados nele Então Vamos lá A nosso desenho Esse nosso amiguinho aqui Vamos contar quantas pernas ele tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Deixa eu confirmar Duas Quatro Seis Sete Oito Então vamos voltar lá Então vamos analisar Eu descobri que os dois primeiros São ligados juntos Os dois juntos Os dois juntos Aqui é positivo Então vou dar um maizinho para ele E os dois de baixo É negativo Se você analisar aqui comigo Vamos ver que os dois primeiros Estão ligados juntos E os dois últimos Estão ligados juntos Então nós temos Doce positivo E zero Aí eu tenho agora Três pinos Para analisar Só que o que acontece Esse primeiro aqui Debaixo Esse aqui Analisando o circuito Aqui Eu descobri Que ele é ligado Nesse metal E mais nada Se você ver Você vê que não tem Nenhuma ligação para ele E não tem nada Aqui embaixo Então Eu vou descartar ele Aí eu tenho agora dois Espaço de baixo Capacitor Então Eu tenho um on off E um Que é de comando Então Eu vou analisar aqui Rapidinho Deixa eu tirar esse aqui Eu vou tirar esse aqui Depois eu coloco de novo Então Temos dois O primeiro vem para cá O segundo vem para cá Deixa eu olhar de perto Isso aqui ó Então vamos mostrar para você Vem para cá E vem para cá Se eu pegar o DotaX Desse chip Eu posso procurar E eu provavelmente Devo achar o gatilho dele Só que está bem pequenininho Isso para vocês Um pouco mais avançado Então O que que eu aconselho? Vamos para a salda Vou fazer para vocês verem Cuidado de fio Eu vou usar o vermelho como positivo O preto como negativo E esse como comando Liga e desliga Então vamos lá Negativo Primeiro Vamos estalhar as pontas Até a próxima Já Vem E voltamos, então vamos lá, deixa eu pegar aqui, três fios estanhados, então vamos o que eu vou fazer agora, sabemos que o nosso amigo aqui é negativo, então vou dar um som aqui para vocês verem melhor, vamos reposicionar aqui, como eu estou testando, eu não vou soldar aqui que é muito apertado, soldar aqui, pega um pouquinho de solda, soldou, e o positivo de você aqui em cima, então primeiro eu vou arrastar um pouquinho aqui, vocês estão vendo o que eu raspei, um pouquinho de solda, vamos cortar um pouquinho desse nosso amigo, esse fio está um pouco grande. E temos o terceiro fio. Junto com o nosso amigo positivo, vou soldar um resistor, normalmente eu uso um carro, eu não tenho aqui, agora eu estou usando esse de 460L, então vamos lá, vamos soldar esse nosso link, primeiro eu vou estanhar a ponta dele, para ele ficar mais fácil de soldar. E vou soltar aqui, deixa eu voltar um pouquinho, eu não peguei a mão com esses outros pato, e aí nós temos o resistor ligado. Qual que é a função desse resistor aqui? Resistor e limitador de corrente, certo? Como a gente não sabe qual dos dois aqui é qual, eu não vou ligar um FIC direto, correndo risco de danificar a placa. Então a gente vai usar o resistor com limitador de corrente para acionar o PS1 da placa. Então, como que vamos fazer isso? Então vou usar, aqui tem uma tela, vou colocar essa roupa aqui por baixo, tampar minha lâmpada, agora, vou estar com nossa amiguinha. Essa tela aqui, ela não está muito boa não, então eu posso fazer isso aqui com ela. Deixa eu tirar o som, deixa eu ver. Vou ligar o fio aqui, vou ligar o fio, vou soltar aqui, vou ter que lidar um pouco mais. Vou colocar essa mídia aqui, que é isolada, então não tem perigo. Vou apertar aqui, nosso terceiro braço. Vai para vocês verem aqui, não dá? Então vamos lá. Temos os fios soldados. Como é que tudo está aqui? Então o que eu vou fazer por enquanto? Então vamos lá, eu tenho esse fio aqui, 12V na fonte. Então o que eu vou fazer? Esse fio aqui é um negativo, vou soltar ele aqui. Como a linha é um pouco difícil de soldar, eu vou soldar aqui. Aqui tem a minha roupa de solda. Aqui tem a minha roupa de solda. Aqui tem a minha roupa de solda. Vocês estão vendo que a tela está escura, ela ainda não ligou e aqui vai ter intenção, vou mostrar para vocês, escala de 12V, 12V, está vendo? Como vocês estão vendo a tela não acendeu, o que eu vou fazer agora, com a nossa amiguinha aqui com o resistor, eu vou fechar o contato nesse primeiro e depois no segundo e ver qual desacende a tela, daqui para cá é perigoso tomar choque então vou mexer só aqui. O contato aqui está um pouco difícil porque está com cola, então deixa eu fazer o seguinte, então vou botar aqui pessoal, então vamos fazer o nosso teste, então o negativo está ligado, o positivo está ligado aqui em cima, vou dar uma rendadinha para vocês verem, um resistor somente para limitar a corrente, para não correr risco, igual o que eu vou fazer, vamos testar primeiro, primeiro eu vou encostar em um, deixa eu ver se dá para vocês verem, eu encostei na corte acionada, vamos encostar no segundo, também na corte acionada, vocês estão vendo, se dá para ver no cantinho aqui ó, aqui é a tela, então quando acontece isso, quer dizer o que, eu encostei em um, depois encostei no outro, e nenhum dos outros não deu a tela, e os dois fios direciona para este chip, da mesma posição um do lado do outro, então isso significa o que, significa que este inverte funciona um pouco diferente, ela funciona com dois níveis de leve, então o que eu vou fazer, os dois fios estão bem próximos, então eu vou unir eles, olha para a solda aqui comigo, pronto, virou o único ponto de solda, vocês estão vendo aqui, só deu os dois fios, então, vamos ver o que acontece agora, os dois fios unidos e eu encosto o resistor, ae, a tela acendeu, vocês estão vendo, tiro, coloco, tiro, coloco, então, essa seria a nossa conclusão aqui, essa inverte funciona diferente, essa inverte, ela não usa um pino de ON e OFF, ela usa dois, como a nossa plaquinha, ela só tem um, o que a gente vai fazer, a gente uniu os dois, e a gente injeitou uma tensão, feito isso, o que vamos fazer agora, deixa eu tirar o zoom aqui, aqui, deixa eu dar um zoom de boa para vocês, deixa eu focar, vou tirar a mão da câmera, que eu foco um pouco melhor, tá vendo, era dois pinos, agora é um só, esse pote meu aqui é muito legal, vamos lá, vamos tirar a nossa gambiara, tiramos, 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 e, nossa, está sendo fibra, não saudável, tiramos, mostrando novamente, positivo, negativo, comando, um off. Então temos o fio e gato, vamos tirar um pouco da nossa bagunça, para vocês olharem aqui por baixo, vocês vão ver, nós temos GND, GND, 12V, 12V, BLON e ADG, 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 em inglês, então vamos lá, então dois negativos, dois positivos, um azute e um on-off, o que vamos lá, então negativo, esse aqui não é o próprio, mas vai servir, então 12V, pula, azute, pula, GND, GND, beleza, ligamos, ligamos, liguei a investe, que eu acabei de montar, vou ligar o teclado, do nosso amigo, eu não vou ligar o controlador na tela, porque eu não estou sem o cabo dessa tela, e o propósito aqui é dar o brilho na tela, então eu vou tirar o nosso amigo aqui, botar aqui para não atrapalhar o reflexo, vocês estão vendo, agora vamos ligar, como vocês estão vendo, a luz verde acendeu, a tela acendeu, está meio avermelhada, porque a tela não está ligada, sabe, até o brilho, a tela está sem contraste, está sem nada, então ela fica meio avermelhada mesmo, e muitas das vezes também a lâmpada não está legal, então a tela fica assim, desse jeito, que estou meio avermelhada, então está aí funcionando, vamos desligar a tela para ver como é que fica, vamos lá, desligou, 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 ai, desligou, então é isso gente, esse é o projeto final, ok, pessoal, então está pronto, como vocês viram funcionando, vamos dar um acabamento, certo, como eu cortei esse aqui, eu tenho esse nosso amigo aqui, que é o termo retrátil, então vamos encaixar, deixar um pouquinho aqui para fora, isso não muito, vocês estão vendo, tá bom, 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 tá bom E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Não é isolado, sem risco de ponto circuito. Não esquece de dar uma joia, dar seu like, deixar nos comentários. Muito obrigado!